Música Mamorralio, ela disse-me assim Música 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 Ela disse-me assim Tem pena de mim Vai embora Ele pode chegar Vais-me prejudicar Está na hora Eu não tinha Não tinha motivos Nenhum Para me recusar Para me recusar E aos beijos Caí em teus braços E pedi para ficar Sabes o que passou Ele nos encontrou E agora E agora E agora Ela sofre somente Porque Fui fazer o que eu quis Infeliz E o remorso está-me Torturando Por ter feito A loucura Que vi Por um simples Prazer Fui fazer meu amor Infeliz Infeliz Fui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto